Ele também é formulado com o DMAI, só que ele combina, em vez desses outros quatro ativos aqui, ele tem um ativo chamado neurociclopeptídeo, que é um... Vocês lembram quando a gente falou do matrixil, do contorno dos olhos? Que ele estimula, ele tem uma... A atividade dele é junto com os receptores e os transmissores nervosos. Então ele estimula a liberação de endorfina na pele. Então, é um neurocosmético que a gente fala, né? Ele manda essa mensagem para o cérebro, através dos receptores nervosos, que a resposta é dos transmissores liberarem mais endorfina na pele. Então deixa a pele com uma sensação de bem-estar. Uma pele feliz, como a gente fala, né? E a pele que está feliz, fica radiante, fica viçosa, fica com brilho.